Olá, minhas irmãs, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Jeová Jesus Cristo, Amor Maria Santíssima, para sempre, Jeová do TV Católico Oficial, traz para você mais uma história de um santo. O santo de hoje, vamos falar sobre a santa de hoje. Dia 13 de agosto, Santa Dulce dos Pobres, o santo do dia. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, filha de Augusto Lopes Ponte e Dulce Maria de Souza Brito Lopes, nasceu no dia 26 de maio de 1914, na cidade de Salvador, Bahia. Tornou-se religiosa na congregação das irmãs missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Passou a ser chamada Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe. Irmã Dulce era popularmente conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Irmã Dulce, com uma fé inabalável, consagrou a sua vida a Deus, servindo aos mais necessitados. Irmã Dulce andava pelas ruas do centro de Salvador, em busca de adorações para aqueles que não tinham dignidade e direitos reconhecidos. No ano de 1949, Irmã Dulce improvisou, no galinheiro do convento, um abrigo para acolher os doentes que eram resgatados por ela nas ruas de Salvador. No ano de 1959, um terreno foi doado para a construção do albergue Santo Antônio. Anos mais tarde, ao lado do albergue, foi fundada o Hospital Santo Antônio, coração das obras sociais da Irmã Dulce. Sofrendo com problemas respiratórios, irmã Dulce foi internada no dia 11 de novembro de 1990, Deixando-nos grandes lições de vida, como a humildade e a caridade, o serviço, a solidariedade e a partia, motivada pela fé com Cristo e animada por uma vida intensa. Sua oração faleceu no dia 13 de março de 1902, em sua cama, no convênio do Santo Antônio. Sua beatificação foi realizada no dia 22 de maio de 2011, A celebração reuniu mais de 70 mil fiéis para a canonização da primeira beata nascida na Bahia. A feira passou a se chamar Bem-aventurada Dulce dos Pobres, tendo o dia 13 de agosto como data oficial de celebração de sua festa litúrgica. No dia 13 de outubro de 2009, em uma cerimônia precedida pelo Papa Francisco no Vaticano, Irmã Dulce foi proclamada Santa Dulce dos Pobres, tornando-se a primeira santa brasileira. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Precisamos pedir intercessão a Santa Dulce e seguir os projetos de Deus. Reze por mim, não esquece de rezar por mim, pedindo por intercessão de Santa Dulce. Reze pelo Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco. Por ele, pela igreja, por todos os necessitados e reze por todos que também precisam de ajuda. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal para a gente conseguir evangelizar mais ainda. Leve esse vídeo, evangelize, divulgando e compartilhando para mais pessoas conhecerem. Cada vez que o povo conhece essa história de Santa dos Pobres ou começam a rezar os textos, os textos e outras orações que levam para Deus. Deus, porque Deus quer esgatar as almas. Ele quer que seus filhos voltem para a casa do Pai. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e tenham uma santa festa de Santa Dulce dos Pobres. Viva Santa Dulce dos Pobres, salve, salve, Santa Dulce do Amor. Tchau, tchau. Reze por mim e não esqueça de rezar pelos irmãos.